Não sei por quanto tempo eu ainda vou estar aqui Mas cada um segundo do seu lado Vale apenas guarde na memória ou na lembrança O que vou dizer Não tem como falar de amor e não dizer seu nome Na letra da poesia ou da canção você se esconde Te vejo e te sinto até mesmo quando eu olho pras estrelas Já pensei no meu futuro e tô escrevendo a minha história E nela só seu nome aparece toda hora É pra ficar bem claro que pra minha vida eu quero só você É que eu te pedi pra Deus porque era um sonho meu Passar a vida inteira do seu lado Te esconder no meu abraço E ter você aqui Sempre comigo É que eu te pedi pra Deus porque era um sonho meu Passar a vida inteira do seu lado Te esconder no meu abraço E ter você aqui Sempre comigo Não tem como falar de amor e não dizer seu nome Na letra da poesia ou da canção você se esconde Te vejo e te sinto até mesmo quando eu olho pras estrelas Já pensei no meu futuro e tô escrevendo a minha história E nela só seu nome aparece toda hora É pra ficar bem claro que pra minha vida eu quero só você Deus, dobrei os meus joelhos pra falar de amor Pra te agradecer pelo que fez por mim Há tanto tempo eu te pedi uma pessoa Alguém que me amasse e cuidasse de mim E olha a bênção que o Senhor me preparou Algo muito amor Estamos todos nós convidados nessa hora Nessa manhã, nesse domingo Onde a gente está aqui pra celebrar o casamento Do James e da Gabi Que essa união vai aumentar mais ainda o compromisso deles na casa do Senhor Quero dizer de antemão que nós somos muito gratos para essa família A qual nos acolheu também aqui nessa cidade E a amizade é aquela que a distância não separa Mas que a gente se junta mais ainda Nossa família aumenta mais ainda E que essa família maravilhosa Um dia não vai ter separação Não vai ter despedida Porque nós estaremos juntos no céu E eu creio que vai ser muito em breve Jesus está bem pertinho de voltar E a gente nunca mais vai dizer adeus Pra nenhum dos nossos entes queridos Fiquem atentos que agora eu vou chamar Pra entrar na passarela O Júlio de Paz Os Padrinhos do Noivo Pastor Braga E a sua muito digna esposa Teína Segundo casal Dani e Everton Salve de palmas pra Dani e pro Everton Neeliane e Alex A espera Os Padrinhos entrando Mas a maior espera é da noiva Salve de palmas Temila e Carlinhos Aguiar Juntamente com Elisa, né? Que é a mais nova da família Parabéns pra vocês Pelo presente Que Deus dê o caderno de vocês Aparecida em L&I De mais O departamento antigo Gostaria de chamar Primeiro eu vou chamar O pai Do noivo Irmão Gonçalo Com certeza Irmão Gonçalo deve estar com o coração bem apertado Passava de palmas Passava de palmas para o pai do James Agora A mãe da noiva Juntamente com seu filho É velhinho Mãe Azete está entregando mais uma filha, né? São muitos filhos, muitas filhas Mas eu louvo a Deus Mas eu louvo a Deus pela família da mãe Azete Porque todas as filhas casaram com homens de Deus Pessoas de bem E uma salva de palmas para a mãe Azete A gente vai vir Nos botar a abençoar Grandemente Agora todos de pé Nós vamos agora receber o noivo, Jameson, com a sua mãe, Margarida. Nós vamos agora receber o noivo, Jameson, com a sua mãe, Margarida. Para seguir todas as regras do casamento, da família, dos filhos. E lá vem a noiva, a Ana Karen e o Júnior. Vira aí, Ana Karen, para eles verem a tua plaquinha. Deus, dobrei os meus joelhos pra falar de amor, pra te agradecer pelo que fez por mim. Há tanto tempo eu te pedi uma pessoa, alguém que me amasse e cuidasse de mim. E olha a bênção que o Senhor me preparou, algo muito além do que eu te pedi. Eu sei que o Senhor tem sempre o melhor, quando oramos e pedimos esperando em Ti. De olhos fechados me lembro do dia, que o meu coração se encheu de alegria. Quando me deparei com o escolhido, o meu grande amor. Não foi por acaso, foi o Teu cuidado. Obrigado, Senhor. Hoje é real aquele sonho meu. Gente, isso não vale a pena chorar agora, não. É, é melhor. A Gabriela pode ficar no meio da passarela, que o seu noivo, Dias, vai até o encontro. Pastor Braga entregue a Gabriela por Dias. Dá uma de palmas. A Gabriela por Dias. Eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto, até o meu deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Vocês podem cantar comigo. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão, tão bom. Com todo o tempo eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz. 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 E todos digam amém. Hoje na presença de vocês. É uma honra para nós no cartório do Pento Filho. Podermos estar aqui hoje fazendo parte desse momento de suas vidas. Dando início aqui hoje a uma nova fase. Fazer essa que também é uma das mais importantes. Na vida de um homem e de uma mulher. Que é o matrimônio. Então desde já gostaríamos de desejar ao casal. Os nossos mais sinceros votos de felicidade nessa união. Jameson e Gabriela. Até aqui vocês dois já foram muitas coisas um do outro. Já foram completos desconhecidos. Amigos, namorados, noivos. E hoje por fim vocês dois estão prestes a dar um novo passo. Pois vocês não estarão anunciando apenas para os que estão aqui hoje presentes. Mas para todo mundo. Este é meu esposo. E esta é a minha esposa. Dito isso. Eu gostaria que o casal tivesse certeza. As respostas que deram agora serão respostas curtas e simples. Mas elas irão repercutir para sempre no restante de suas vidas. Francisco Jameson de Lima. Gabriela de Paula Lima é de sua livre e espontânea vontade estar aqui hoje e receber a Gabriela de Paula Lima como sua legítima esposa. Gabriela de Paula Lima é de sua livre e espontânea vontade estar aqui hoje e receber o Francisco Jameson de Lima como seu legítimo esposo. Então, diante da vontade que ambos acabaram de pronunciar perante mim e a todos que estão aqui hoje presentes, eu, em nome da lei, vos declaro casados. Pode ir dar bem como seu legítimo esposo. Aplausos. 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 Pra fazer feliz como só você me faz Deus uniu as nossas vidas de uma vez E a cada dia é o primeiro outra vez Como no primeiro olhar, nada nunca vai mudar Não vai mudar, não vai mudar Quando o amor toca o coração O tempo para a vida vira uma canção E não há nada melhor do que amar você Eu nunca vou te perder Foi Deus que me deu você É como poder sonhar E nunca acordar Pra sempre vou Aliás, você postulou o casamento civil Portanto agora eu vou fazer a entrega da sexta de casamento ao casal O senhor Francisco Jameson de Lima E a senhora Gabriela de Paula Lima Na lei dos homens Vocês dois agora são oficialmente marido e mulher Queremos parabéns Agora nesse momento eu chamo o pastor Antanael Júnior Para dar uma palavra pro casal Bom dia na paz do senhor Amém Quero cumprimentar a todos os nossos queridos irmãos que aqui encontram-se Quero cumprimentar as autoridades eclesiásticas A pessoa do pastor presidente deste campo Pastor Júnior Dias O senhor amigo Também ao nosso querido amigo que hoje está como juiz de paz Fazendo este casamento Parabenizado pela cerimônia Nosso amigo há muito tempo E nos reportarmos agora para este casal tão abençoado Cumprimentar também o pastor Braga Que está conosco A palavra de Deus no livro que escreveu Mateus Capítulo 19, versos 4 a 6 Nos diz assim Então respondeu ele Não tens lido Que o Criador desde o princípio Os fez homem e mulher E que disse Por esta causa deixará o homem pai e mãe E se unirá a sua mulher Tornando-se os dois uma só carne De modo que já não são mais dois Porém uma só carne Portanto que Deus a juntou Não separe o homem Já feito o casamento civil Já de posse Da certidão de casamento É com muita satisfação que eu recebo E aceitei também O convite para estar Celebrando este momento tão maravilhoso Como já foi dito Um casal que amamos Estamos como filhos E passamos tantos momentos Bons e difíceis juntos E hoje nada mais é Do que a concretização de um sonho Não só para este casal Que aqui está na minha frente Mas para a família Inclusive para a família de Deus Para toda a igreja E é um ganho para toda a sociedade Em primeiro lugar Eu gostaria de dizer para a Jameson E para a Gabi Visto que não vou me estender muito Porque vocês são inteligentes Que vocês já aprenderam muito E o mais que irão aprender Será ao longo de vossas vidas Casamento Não Se dá como algo de sucesso Pela cerimônia Pela pompa Que se demonstra Na cerimônia Mas sim Na observância dos critérios Estabelecidos Pela palavra de Deus Pela lógica humana Que com certeza Devem ser Apreciados E também Executados Casamento Para ter sucesso Não é Encontrar a pessoa certa Como muitos dizem Mas sim Ser A pessoa certa Para o casamento Começar uma vida A dois Também Ao contrário do que muitos dizem Não é Algo difícil Começar um casamento A dois É muito fácil Meu bem para cá Meu bem para lá Meu bem para lá Meu bem para lá Meu bem para cá Mas a estatística Ela é Triste Um dia O próprio Dono do cartório Ligou para mim Um dia que a gente sempre Conversa Ele falou algo para mim E disse Pastor Já teve momentos De eu casar Um casal da sua igreja E com menos de um ano Já entrar com o pedido de divórcio É estatístico que Mais de 40% Dos casamentos Feitos no Brasil Com menos de um ano Já começam A se pensar Em divórcio Em separação Meu bem para cá Meu bem para lá No começo e depois Meus bens para cá Meus bens para lá Estamos vivendo uma época Em que a vulgarização Do casamento Tornou-se Algo notório E como Já disse Jesus Nos últimos dias Iriam Casar-se E dar-se Em casamento A situação hoje Está tão crítica Que nem casar mais As pessoas querem E hoje Casamento Se tornou Um motivo até De piada Para a sociedade Corrupta Corrompida E corruptora Dos dias atuais Todavia A nossa alegria Se dá Porque ainda Existem Pessoas sérias Que desejam Obedecer A palavra de Deus E são essas pessoas Que mantêm a sociedade Viva ainda Porque A família É sem sombra De dúvidas A célula Máter A célula mãe Da sociedade A sociedade A sociedade está fraca Porque as famílias Estão enfraquecendo Muito em breve O que nós Estaremos vendo Em poucos dias Não estou falando Em poucas décadas Em poucos dias Vai ser uma sociedade Totalmente destruída O casamento O casamento tradicional É antes mesmo É antes mesmo Da igreja E quem Elaborou Que planejou Que projetou O casamento Foi o próprio Deus Deus foi o primeiro Celebrante Do casamento E o que eu acho lindo Senhoras e senhores É que quando Deus É criando as coisas Ele sempre dizia Meu caro Juiz de paz É muito bom Quando ele fez a luz Ele mesmo fazia um comentário Muito bom Quando ele fez as águas Ele dizia Muito bom Quando ele fez a vegetação Ele falou Muito bom Agora quando ele fez o homem Ele disse Não é bom Não é bom Que o homem esteja só Variei uma adjuntora Uma auxiliadora E o que é muito interessante Que para a solidão masculina Deus providenciou o antídoto Para eliminá-la E foi extraindo De uma de suas costelas A sua companheira E o que me chama a atenção É que Deus não tirou De um osso da cabeça A mulher Para que a mulher não viesse A mandar no homem Deus não fez das mãos Para que não viesse Ser espancado Justamente pelo marido Deus também não fez Dos pés do homem A mulher Para que a mulher Não fosse pisada Mas Deus Fez justamente Do lado Da costela Porque ao lado É sempre o lugar Que a verdadeira mulher Deve estar Não na frente Mandando Não na frente Empurrada Não atrás Atrasada Muitos dizem Que atrás de um homem Sempre tem uma grande mulher Pela Bíblia Sempre ao lado E eu gostaria de lembrar Que casamento também É preciso deixar uma bagagem Ou algumas bagagens Para trás Quando a gente vai fazer uma viagem Não sempre A gente vai levar Tudo Que a gente tem Casamento É uma viagem Sem volta Pelo menos na Bíblia E quando vamos adiante Nós temos que deixar Algumas bagagens Que bagagens são essas Irmã Gabi Irmão James Muitas vezes Alguns conceitos 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 De um casal É diferente De alguém Que é solteiro De alguém que é solteiro Temos que deixar as vezes Até algumas amizades Algumas emoções negativas Que muitas vezes Traumatizaram a nossa alma Tatuaram a nossa mente Muitas vezes Até marcaram negativamente O nosso passado A nossa memória Deixar Esta bagagem Para trás É importante Opiniões Entender Irmão James Irmã Gabi Que a maioria dos casais Se desfazem Porque O homem E a mulher Acham que aquilo Que aprendeu Aquilo que vivenciou Lá atrás Deverá ser A tônica De tudo que eles vão viver Daqui pra trás Então É uma aprendizagem Constante Um dia alguém fazendo uma entrevista Falou que eu tinha Trinta segundos Para eu explicar O que é o casamento E me veio a mente Algo Que eu nunca esqueci É que o casamento É uma escola Onde se aprende A conviver Com o defeito do outro Não existe aquela Imagem Que muitos filmes Românticos mostram Do príncipe encantado Cheio de Virtudes E sem nenhum defeito A princesa Dos contos de Cinderela Que não tem nenhuma imperfeição Vocês Vão de acordar um dia Vão de acordar um dia E vão ver Os defeitos uns dos outros Não só físicos Mas emocionais Não só emocionais Mas também espirituais E tudo isso Vão ter que ser Sendo ajustados Porque o casamento É justamente o encaixe Daquilo Que São Imperfeições Com aquilo Que é perfeito E a única coisa perfeita Dentro de um casamento É o amor E o amor Tem que cobrir Multidão de defeitos Sigamos também Uma palavra importante Que o Jesus Cristo Disse O Cristo falou Deixará o homem O seu pai Deixará o homem A sua mãe Que não está falando De abandono Que não está falando De isolamento Mas aqui está falando De uma nova família Que tem As suas peculiaridades O conselho Sempre deve existir Mas na sua vida Na sua casa Quem tem que me dar É você Juntamente com a sua esposa Os conceitos Bons Os exemplos bons Eles serão eternos Mas A maneira De conduzir O seu casamento É algo Que será exclusivo Do casal E há uma parte muito linda Que a Bíblia Diz É que Se unirá o homem A sua mulher Tornando os dois Uma só carne Isso não quer dizer Que fisicamente Vão ser Literalmente E também Não quer dizer Que vocês Não poderão Ter ideias Diferentes As emoções São diferentes As ideias São diferentes A criação É diferente A idade É diferente Todavia Quando se fala Em ser um Está falando em quê? Em cumplicidade Em ter um objetivo só Que casamento Em que um puxa pro lado E o outro puxa pro outro Esse casamento Será arruinado Imaginemos aqui Para concluir Um carro Onde duas pessoas Colocam a mão na direção Ao mesmo tempo Cada um puxando pra um lado Esse carro vai virar Casamento Você pode Antes De ir para a estrada De um projeto Discutir Mas no momento Em que a discussão Foi feita E o projeto Foi feito Pode até Mudar de rumo Mas a direção Tem que estar na mão Do homem Tem que estar na mão De alguém Que Vai executar Aquele projeto Eu quero lembrar A todos vocês Que Como pastor Pastor Júnior Dias Pastor Braga Sabe muito O que eu vou dizer O principal motivo De separação Hoje Além da questão Emocional É a concorrência Que há entre o casal É uma coisa incrível O homem Quer ser mais Que a mulher Quer mostrar Que sabe mais Que conhece mais Que tem mais força E a mulher Pelas suas habilidades Quer também De qualquer forma Se impor E fica exatamente Aquela Divisão Dentro do lar Uma competição Então quando Jesus diz Que vai tornar Uma só carne É no sentido De ter Cumplicidade De ter unidade No casamento E eu sei que vocês Compreendem Muito bem isto E a palavra de Deus Diz também Que um cordão De três dobras Dificilmente se romperá Cada dobra Aqui É um de vocês dois Mas o que precisamos Entender É que A pessoa Do nosso Espírito Santo Deve estar entre vocês É um hóspede invisível Mas constante É o terceiro elemento É o terceiro elemento Que vai fazer A liga No casamento E vai fazer Esta união Ser constante E Gostaria de dar O último conselho Se aqui me cabe É que Quando uma pessoa Vai casar Geralmente pensa-se Nos móveis Que vão comprar Mas há um móvel Que vocês Devem adquirir E está cada vez Mais extinto Dos lares Não é a geladeira Não é a cama Não é o sofá E sim o altar Da oração O problema É que Hoje Os casais Não oram mais Planejam Passeiam Fazem tantos projetos Mas o básico Que é orar Jamais Deve Deixar de acontecer Porque a oração Ela aquece As mãos de Deus A oração Nada mais é Do que A vasilha da fé Com a qual Se tira água Do rio de Deus A oração Ela Quebra Os cadeados Do dia A oração Despedaça Os ferrores Da noite A oração Quebra Qualquer Barreira Que se impõe No casamento Não esquecendo Disto Eu não tenho dúvida Que vocês Serão felizes Lutas E problemas Nunca vão faltar Mas também Jamais faltarão Soluções E bênçãos de Deus Sobre a vida De vocês Eu gostaria De pedir a todos Os presentes Que se colocassem de pé Eu gostaria De pedir aqui As alianças Eu acho muito linda a aliança Eu sempre gosto de falar sobre ela É que o casamento Se dá um compromisso Se dá um compromisso Não pela cerimônia E sim pela aliança Que se faz diante de Deus E diante da sociedade Sem dúvida nenhuma O casamento É o material É o material mais nobre Que existe É o metal mais nobre E é o ouro Ou seja O casamento Deve ter o sentimento mais nobre Que é o amor A aliança O professor Vocês podem ver Não tem nenhuma trinta Não deve ter Isso também deve ser O nosso casamento O casamento Não deve ter emendas Não deve ter fraturas Porque isso Enfraquece Relacionamento E eu gostaria De convidar nesse momento Quebrar um pouquinho Aqui o protocolo Convidar o pastor Braga Para consagrar As alianças do pastor São três pastores Vamos compartilhar aqui Tá bom? Olha o Senhor Pai Santo E eterno Deus Pai que é tudo infiel Deus é céu Se todo poderoso Deus da infinita misericórdia E de grande bondade Aqui estamos Nesta solenitada leitura Que é o Deus do Pai Com este objetivo Que já estamos Vendo a sua concretização Que é o inace matrimonial Do Pai Desde os jovens E diante do Senhor Diante do ministro Do evangelho E inclusive Do grandíssimo juiz De pais Desta comarca Deste município Deste município Meu Deus do Pai Tem já Feito o seu compromisso De um relacionamento Perno Nós queremos Agora apresentar Esta aliança Meu Pai Que é o símbolo Por certo Da aliança Que eles estão fazendo Um com o outro E diante do Santo Nós pedimos a sua bênção A sua graça de vida Que assim O Senhor O Senhor Inclusive O Senhor Fazendo o seu primeiro milagre Conhecido E demonstrando-lhe a sua glória E o seu poder Então ali pedimos Pai Diz favoroso Deus do graça portanto Em nome do Senhor Jesus Que vive Que reina Agora e para tudo Sempre E que assim Crê e deseja E diga Amém Amém Diga graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Hein gente Chora não James Vamos ver daqui a um ano Vamos lá então Bom James Pega essa aliança aqui Você Se compromete Diante de Deus De todas as testemunhas aqui presentes Receber A Gabi Como a sua legítima esposa Honrando-a Respeitando-a Na tristeza Na alegria Na enfermidade Na saúde Nas lágrimas No sorriso Quando A mesa Estiver vazia Ou Quando Estiver farta Ser fiel a ela Até que a morte o separe Ou até que Jesus volte Sim Mediante a sua declaração Eu peço que você coloque Desta vez A aliança com o anular da mão Esquerda Devagar James Precisa apreço E Irmã Aplausos 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 Gabi Diante de Deus De todas as testemunhas aqui presentes Eu repasso para a sexta peruna Você recebe o James como seu legítimo esposo, respeitando-o, honrando-o na tristeza, na alegria, na enfermidade, também na saúde, na tristeza, nos momentos difíceis, como também nos momentos maravilhosos. Também no momento das lágrimas, como no momento dos sorrisos, quando a mesa estiver vazia, quando a mesa estiver farta, até que a morte os separe, ou até que Jesus venha arrebatar a sua igreja, mediante a sua declaração, peço que você faça o mesmo com esta alma. Antes de declararmos casados perante as leis de Deus, gostaria de me perguntar se alguém aqui se opõe a este momento, não tendo, vamos então dizer. E nós, é por isso que eu não vou perguntar a neném aqui, e antes disso tudo eu declaro-vos maridos e mulher, marido e mulher, e neste momento nós vamos orar por vocês. Amém? Agradecendo a Deus por este instante. Depois desta oração, vou chamar o pastor Julio Dias, para impetrar a bênção apostólica sobre a mais nova família de Ipoelhas. Senhor Jameson e senhora Gabi. Amém? Pai querido, obrigado por este momento. Teremos sacramentado neste instante de casamento, e queremos, Pai querido, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, declarar casados, Pai. Jameson e Gabi, que a tua potente mão venha abençoá-los, e nos momentos de dificuldade eles possam aprender contigo, e receber de ti vitória, da saúde física, saúde emocional, saúde psicológica, saúde espiritual, que o teu Espírito Santo seja sempre este hóspede invisível entre eles. Que a tua bênção, Senhor, esteja a cada momento, a cada dia, que o Senhor venha fazer prosperar, que o Senhor venha guardá-los de todo o mal, e que haja sobre eles, ó Deus, a tua graça e a tua misericórdia, Senhor. Pois nós, em nome de Jesus, abençoamos este casal, abençoamos este casamento, Senhor, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para a bênção apostólica, o pastor Júnior diz. Graças a Deus, peraí, calma, eu vou aumentar as suas férias. Pois sim, vou estar pelo menos mais três dias. Tá bom? Vai ser bênção do céu. Mas, em tudo, eu quero cumprir com o pastor Braga, o pastor Atanael e a todos aqui, que Deus abençoe, estamos felizes, com mais uma família, que Deus está dando o direito para nós cuidarmos. Deus, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Vocês se merecem. Eu acredito que o que Deus tem para fazer, com certeza, colocando o altar da oração, tudo vai dar certo, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe, no nome do Senhor, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as consolações do querido Espírito Santo, seja com todos, e todos com alegria, digam amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado. Não sei por quanto tempo eu ainda vou estar aqui Mas cada um segundo do seu lado vale apenas Guarde na memória ou na lembrança o que vou dizer Não tem como falar de amor e não dizer seu nome Na letra da poesia ou da canção você se esconde Te vejo e te sinto até mesmo quando eu olho pras estrelas Já pensei no meu futuro e tô escrevendo a minha história E nela só seu nome aparece toda hora É pra ficar bem claro que pra minha vida eu quero só você É que eu te pedi pra Deus porque era um sonho meu Passar a vida inteira do seu lado, te esconder no meu abraço E ter você aqui sempre comigo É que eu te pedi pra Deus porque era um sonho meu Passar a vida inteira do seu lado, te esconder no meu abraço E ter você aqui sempre comigo Não tem como falar de amor e não dizer seu nome Na letra da poesia ou da canção você se esconde Te vejo e te sinto até mesmo quando eu olho pras estrelas Já pensei no meu futuro e tô escrevendo a minha história E nela só seu nome pra mim E nela só seu nome aparece toda hora É pra ficar bem claro que pra minha vida eu quero só você É que eu te pedi pra mim É que eu te pedi pra Deus porque era um sonho meu E ter você aqui sempre comigo É que eu te pedi pra Deus porque era um sonho meu E ter a vida inteira do seu lado, te esconder no meu abraço E ter você aqui sempre comigo E ter você aqui sempre comigo E ter você aqui sempre comigo E ter você aqui sempre comigo